Fala minha tropinha, nesse vídeo eu trago pra você os melhores emuladores para jogar Free Fire em 2024 É isso mesmo, então presta atenção nesse vídeo que esse vídeo tá muito brabo Tá dando só peito meu querido, então é isso aí, trago pra vocês um pack de Sense do Capone muito brabo E ainda passou o mapa, tirar toda a tremedeira e ainda deixar um FPS estável juntamente um pack de otimização É isso mesmo, o pack do Capone vai um pack de Sense e também um pack de otimização que vai deixar seu PC voando em FPS estável Então se quiser adquirir, é só chamar na descrição, vai até o meu Instagram ou então vai no meu site e fala comigo no meu WhatsApp particular, beleza? Então vamos lá, eu vou trazer pra vocês aqui 4 emuladores que estão muito top E vamos aqui mostrar aqui no meu site, vai estar na descrição aí, caponeTV e produtos aí e downloads, certo? Aqui vai ter o pack de otimização, aqui vai ter o bypass onde cria anti-ban, topzera E aqui eu vou apresentar pra vocês os 4 melhores emuladores do momento, na minha opinião, certo? Eu vou começar assim, para os PCs mais fracos, quais são os melhores emuladores? Pra mim o melhor emulador pra PC fraco é os 4.240, tanto o MSI quanto o Blue Stakes Ah, Capone, mas qual é o melhor pra PC fraco? Cara, dizem que o MSI é mais leve, mas eu aconselho você a testar, tanto o Blue Stakes quanto o MSI Diz a lenda, alguns ProPlays falam o seguinte, quando o processador da máquina é Intel No caso, um i3, um i5 ou algo do tipo assim, Blue Stakes tem um desempenho melhor Dizem, quando é a AMD, por exemplo, mais de 3, que nem o meu, o MSI é melhor Mas isso não tem nada comprovado, isso é a galera que é do cenário que falou isso, desde as antigas Então é bom você testar Pra mim esses dois aqui são os dois melhores para PC fraco Lembrando, como eles são mais antigos, eles tem alguns bugs, por exemplo Eles não conseguem abrir lojinha roxa, não conseguem usar aquele lançador pequeno Alguns drops ficam bugados E entre outros bugs, é um bug da caixa Mas dá pra jogar? Dá pra jogar, tem muita gente que joga até hoje Principalmente a galera que joga 4v4 Mas é bom testar Agora, quais são os melhores emuladores do momento? Em questão de desempenho, de não bugar nada São os cinco, tanto o MSI quanto o Blue Stakes Principalmente o MSI, que é a galera, os próprios, que estão utilizando mais Ah, Capone, qual o Blue Stakes 5, qual o MSI 5? Cara, é o seguinte, Blue Stakes 5, a galera usa muito o mais recente O P64, esse aqui é Ah, mas eu gosto de usar o 32 Então você vai achar isso aqui Mas o que tá tendo melhor desempenho é esse aqui Outra coisa muito importante O MSI tem duas versões Tem esse MSI 5 aqui, que é Ele sempre vai vir em 32 mil Você vai ter que botar ele pra P64 Que o P64 é o que tem o melhor desempenho Vou fazer o seguinte Vou deixar na descrição 4 vídeos Como instalar o Blue Stakes 4.240 e configurar O MSI 4.240 e configurar também E também uma configuração completa do Blue Stakes 5 Tanto mudando a distância e também do MSI 5 Também como mudar a distância também E toda a configuração dele, certo? Então, o que os próprios estão utilizando muito É esse MSI aqui e aqui, o 5.9 300 O que eu gosto de utilizar é esse aqui Que é o mais recente, que é o 5.12 Por quê? Não sei, é o que eu gosto Os dois tem desempenho parecido Mas é o que eu mais gosto de jogar Ah, Capone, qual Free Fire jogar? Então, velho Free Fire é mais teste O que eu gosto de utilizar é o Global, certo? Mas você pode testar o V7A E o da Xiaomi Ou até mesmo da Play Store O Rural Store eu não sei se tá funcionando Tem tempo que eu não baixei ele, certo? Então, aí você testa Ah, Capone, mas tem encurtador Eu não consigo passar Aparece propaganda Cara, clica nesse vídeo aqui, ó Dessa bolinha vermelha Que aqui eu ensino o vídeo, velho Em um minuto você consegue passar pelo encurtador E ajuda o nosso canal, beleza? Então, é isso, velho Vídeozinho rápido e prático Explicando quais os melhores emuladores E na descrição vai ter os vídeos De instalação e configuração De cada um deles, beleza? Eu vou deixar pra vocês aí Mais dois vídeos aqui passando Vídeozinho curto explicativo Clica nesses vídeos aí Assiste os vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Olá pessoal e professor ииui E aí E aí E aí E aí